Bom, o nosso Você Sabia de hoje é sobre uso de telas na infância. A recomendação da Academia Americana é que ele só aconteça após os dois anos, né? Por quê? A gente já tem estudo dizendo que as crianças estão tendo atrasos no desenvolvimento, principalmente na questão da fala. Esses desenhos, essas sequências aí de desenhos que a gente já conhece bastante, que fica impregnada na nossa cabeça, não são recomendados por quê? O bebê fica como espectador daquilo que ele está assistindo. Esses desenhos possuem algoritmos de prazer, tanto na questão das cores, na questão da musicalidade. Isso é bem fácil, né? Se a gente só ouve uma vez, você fica com aquele negócio na cabeça o dia todo e o seu corpo tendo essa reação de resposta de guardar aquela informação, tá? Então, não é recomendado o uso de tablets, celulares, até os dois anos de idade, tá? Vamos aproveitar da musicalidade e tudo isso, mas o maior problema é o visual, né? Então, como é que a gente melhora isso? Mais leitura, mais atividade física, né? Não condicionar o bebê. É muito comum na introdução alimentar, por exemplo, colocar um celular pra ele ficar um pouco mais atento ali. Isso só atrapalha, né? Além de atrapalhar toda a questão do sono, beleza? Então, se possível, a gente vai tentar até os dois anos sem tablets, sem telas, beleza? Bom dia!